Música Fala aí galerinha, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu estarei ensinando vocês a colorir tom de pele Ou seja, eu vou estar ensinando vocês aí em um tutorial de 5 minutos Tudo que vocês precisam para conseguir fazer um tom de pele aí Utilizando as cores básicas, cores que qualquer pessoa tem aí Beleza? É o seguinte, eu comecei aqui com o canela Mas vocês podem estar optando por estar utilizando o marrom escuro Eu inclusive indico mais vocês utilizarem o marrom escuro Pessoal, deixa o like nesse vídeo aí por favor Que isso ajuda muito esse vídeo E se inscreva no canal também para me motivar cada vez mais O que eu estou fazendo aqui? Eu estou marcando todos os pontos de sombra nesse desenho de uma vez Com esse canela vocês podem estar utilizando aí o marrom escuro Então é isso aqui, a pressão que a gente vai colocar aqui no lápis pessoal É bem pouca mesmo Vocês podem ver que está ficando um tom bem claro aqui Usando canela ou utilizando o marrom escuro não vai fazer diferença Então eu indico até mais o marrom escuro Que vai ficar um tom mais legal de pele É porque o meu acabou e eu estou fazendo com esse lápis aqui Olha, depois da gente marcar todos esses pontos Que a gente marcou aí A gente vai vir com o laranja claro E a gente vai passar sobre toda essa camada que a gente fez aí Essa primeira camada com o marrom escuro Então a gente vai passar esse aí Lembrando que é bem de leve pessoal A gente não deve colocar muita pressão no lápis agora Então a gente vai aí repetir esse processo Em todas essas sombras aí que a gente fez Utilizando esse laranja claro Não tem segredo algum Quanto está fazendo esse tom de pele Vocês vão ver que vai ficar um resultado muito legal Eu espero que ajudem vocês aí também Agora o que eu fiz? Eu peguei aqui o rosa claro da Faber É, a câmera está tremendo um pouquinho aqui Mas eu acho que está dando para pegar legal aí O que eu estou querendo passar Agora pessoal, com esse rosa aqui Eu já estou colocando bastante pressão no lápis mesmo Basicamente aí 80% Não vamos simplesmente pegar o desenho lá E passar o lápis com tanta força Assim você vai acabar até estragando Dependendo do seu papel Mas aqui a gente geralmente já coloca mais força sim O que eu estou fazendo aqui? Eu estou repassando em todas essas sombras que a gente fez Vocês podem já dar uma olhada Que já dá uma diferença muito grande aqui Quando eu já passo esse rosa sobre essa camada Então esse, a minha forma de desenhar É pelo mais escuro até o mais claro Por isso eu faço as sombras primeiro Agora o que eu estou fazendo com esse mesmo rosa Eu vou passar uma camada aí sobre toda a pele dele Eu vou estar deixando aí Algumas partes sem colorir Que é um efeito de brilho que a gente vai dar no desenho Então olha para vocês verem A gente vai preencher todo o restante da pele dele Com esse lápis rosa claro aí Se alguém tiver o areia Pode estar utilizando também Mas o meu foco aqui é mostrar a vocês com essas cores básicas Com as cores comuns aí Sem nenhuma cor exubitante aí, né? Como por exemplo usar bordô Usar salmão Eu acho que para fazer um tom de pele A gente não precisa de nenhum desses lápis A gente só vai precisar Desses aqui que eu estou te mostrando nos vídeos Apenas três lápis aí Que eu estou utilizando até agora Marrom, rosa claro e o laranja E vamos deixando aí essas partes brancas Você pode ver que aqui na bochecha dele eu deixei Embaixo do pescoço dele eu vou deixar também No peitoral também eu estarei deixando aí, né? Então é muito importante aí você deixar o like Nesse vídeo aqui Porque realmente eu estou fazendo para ajudar vocês Bom, igual eu falei para vocês Olha aqui, no peitoral eu já estou deixando aqui a parte de cima É um pouco branca E olha o que eu estou fazendo aqui agora Eu estou utilizando a cor branca Para passar sobre essa parte do rosa claro que eu passei Se vocês não tiver o branco Ele não é essencial É claro que ele vai deixar a pele um pouco mais homogênea Mas o que vocês podem estar fazendo aqui Para substituir esse branco Vocês podem estar pegando aí Um algodão, um cotonete Ou até mesmo um pedaço de papel higiênico E passar aqui onde eu estou passando esse branco Vai fazer o mesmo efeito Que é mesclar melhor a cor no papel Então não tem segredo nenhum, pessoal O vídeo é basicamente isso Olha para vocês verem em cinco minutos Eu passei tudo o que vocês precisam aí Para estar aprendendo a desenhar tom de pele Bem bacana aí Beleza? Então deixa o like E até o próximo vídeo Falou, pessoal! Tchau, pessoal! Obrigado.